E vamos falar agora sobre Deltan Dallagnol. O procurador da República e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba avaliou que a operação gerou um movimento de indignação contra a corrupção e que, de fato, ainda incomoda muita gente. Hoje, em entrevista à Jovem Pan, o procurador destacou que um dos principais pontos que impactam a confiança da sociedade na democracia é a corrupção e a falta de combate a ela. Deltan criticou a fala do procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre as Forças-Tarefas serem grupos clandestinos. Ele afirmou que a tentativa de acabar com as Forças-Tarefas é um risco de retrocesso institucional e garantiu que a operação continua trabalhando, mas com destaque menor na mídia. Deltan Dallagnol falou sobre o combate à corrupção no governo de Jair Bolsonaro e disse que a bandeira parece ter sido esquecida. Abro aspas para ele. Existia um discurso muito forte anticorrupção, mas não se converteu em ações. Fecha aspas. Ainda nesta quinta-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público incluiu na pauta da próxima semana uma representação contra os procuradores da Lava Jato por terem apresentado, em 2016, um documento de PowerPoint acusando o ex-presidente Lula de liderar uma quadrilha. Entre os procuradores acusados estão, sim, nomes como Deltan Dallagnol. Thais Oyama. Acho que essa entrevista, Paulo, traz uma boa notícia e uma má notícia. Começando pela má, que é essa constatação que o ex-ministro Moro já havia feito e o governo Bolsonaro abandonou pouco a pouco essa briga contra a corrupção. E a boa notícia é que, na opinião do procurador, pelo menos, a sociedade brasileira continua indignada com a corrupção, escandalizada. Não banalizou isso. E eu digo isso porque eu acho assustador o número de coincidências que a nossa Lava Jato guarda com as mãos limpas italiana. Para lembrar, a Operação Mãos Limpas começou lá por 92 e foi responsável por deflagrar o maior esquema de corrupção até então já visto no mundo. Teve 1.300 condenados entre políticos e empresários, mas ela começou a perder força quando perdeu a opinião pública. E ela perdeu a opinião pública por uma mistura de cansaço e também por causa de uma campanha de desmoralização empenhada por advogados dos investigados contra os métodos supostamente abusivos dos investigadores, incluindo quem? O juiz símbolo da operação, que era o Antônio de Pietro, né? Que depois veio a ser ministro de governo e qualquer semelhança aqui é apenas mais uma coincidência. Mas eu queria contar que essa pesquisadora, chamada Maria Fernanda George, ela escreveu um livro sobre a Operação Mãos Limpas e chegou a conclusões bem tristes sobre ela. Então, ela incluiu no livro duas pesquisas que eu trago aqui. Uma mostrou que mais de 40% dos políticos que foram investigados na Mãos Limpas fizeram carreira depois da condenação. Ou seja, não foram punidos, isolados, não foram penitenciados pela opinião pública. Pelo contrário, foram reabsorvidos. E outra pesquisa que ela inclui no livro mostra, essa é pior ainda, mostra que os italianos concluíram, depois de tudo isso, que o melhor método para progredir na vida é por meio da corrupção, que ainda hoje é considerada uma prática amplamente difundida no país. Então, não é uma perspectiva muito auspiciosa. Esperemos que as coincidências parem por aqui, mas eu acho que o que o procurador Deltan Dallagnol fala é uma boa coisa, porque ele mostra que, ao contrário do que aconteceu na Itália, aqui os brasileiros ainda têm essa capacidade de se indignar com a corrupção. Essa é a boa notícia. Vai lá, Constantino. Vamos lá. Eu participei das duas entrevistas, no Jornal da Manhã e no Pânico, depois que o doutor Dallagnol concedeu a Jovem Pan hoje, e acho que muita coisa interessante. Vamos pegar o principal. Primeiro lugar, o combate à corrupção vir perdendo força, principalmente por conta de um governo eleito, um presidente eleito, com uma bandeira muito forte nesse aspecto, e que foi, de alguma maneira, se afastando dessa bandeira ao longo do mandato. é inegável. Então, acho que isso é decepcionante para muita gente e preocupante. Então, fica sempre esse ponto de interrogação. Eu não acho que a saída do Moro represente necessariamente isso. Hoje, eu vejo, em retrospecto, e com tudo aquilo que o Moro fez após sair do governo, que havia mais em jogo ali, mas tem alguns indícios, sim, de que o presidente não tem o mesmo comprometimento hoje, até por uma necessidade de sobrevivência. O Deltan Dallagnol cita a aproximação com o Centrão e tudo mais, mas tudo isso aí enfraquece, sem sombra de dúvida, o lava-jatismo dentro do bolsonarismo. E isso é lamentável. Ele fala também sobre teses conspiratórias que tentam enfraquecer a Operação Lava Jato em geral e o trabalho dos procuradores, a Lava Jato em específico e o trabalho dos procuradores em geral. Um dos exemplos, eu tive a oportunidade de perguntá-lo, que foi sobre a acusação de camuflagem, que ele teria usado ali o nome, o sobrenome mais desconhecido de Maia e de Alcolumbre para poder incluir num caso. Ele explicou, acho que muito satisfatoriamente, que o caso não dizia respeito a eles, e sim à cervejaria, com a Aldebrecht mandando dinheiro lá fora e lavando, e por isso foi colocado dessa forma. Eu acho que é uma boa explicação. E sobre a pergunta de se há um esforço deliberado de enfraquecer a Lava Jato, aí eu acho que é relevante a gente, em nome da Justiça, constatar que ele disse que não. Ou seja, ele aponta muito mais esses indícios de que o presidente e o governo estariam se afastando da pauta do combate à corrupção do que alguma coisa concreta de que o Bolsonaro ou o governo estão fazendo para enfraquecer a Lava Jato. Então isso é muito importante, porque ele responde claramente, na hora que você fala que há uma sensação de menos pujança da operação, ele diz o seguinte, olha, os nomes hoje em dia, os alvos, o trabalho continua. Tem bilhões sendo recuperados, tem nomes sendo denunciados e prisão. Agora, os alvos são muito menos significativos. Você não tem o empreiteiro, o maior empreiteiro do Brasil, o ex-presidente. Então isso causa uma sensação, acho que também o que a Thais disse, do desgaste natural após muito tempo de operação. Até uma força-tarefa que dura tanto, parece um oxímoro, é uma força para uma tarefa. Mas então perde um pouco os holofotes da imprensa. Mas isso é uma resposta importante, porque ele dá a entender claramente que não tem nada feito pelo governo para enfraquecer a Lava Jato. E tem uma narrativa lá fora que segue com essa ladainha. Então justiça é importante, isonomia é importante aqui, na análise. Sobre o STF, ele também respondeu de forma muito crítica, em relação ao trabalho de alguns ministros, ao trabalho do próprio STF, diz que é importante manter a separação entre críticas aos ministros de ataques às instituições, isso é fundamental. Reforçou a importância da liberdade de imprensa, isso está todo mundo de acordo. E disse que esses problemas precisam ser sanados dentro da democracia e da própria lei, por meio das instituições. Também acho que a imensa maioria está de acordo. O problema é a provocação que eu fiz a ele, né? Quem vigia, eu vigia. Fica sempre essa sensação de impotência quando a gente vê um Supremo que deveria resguardar a Constituição, abrindo inquérito ilegal, validando esse inquérito no plenário, perseguindo bolsonaristas e tendo prisão política no país, que o sujeito nem sabe direito do que está sendo acusado. Tudo isso remete a estado policialesco e é preocupante, sim. E, por fim, sobre pretensões políticas, ele diz ali que até hoje não pensou nisso, está fazendo o trabalho dele, muito bem feito, né? não quis fazer uma análise do Moro, óbvio, seria indelicado, mas disse que não tem uma proximidade, uma relação de amizade com o Moro e sim de respeito profissional. E constatou que sequer chamou, sequer convidou o Moro para o seu casamento. Acho isso um bom sinal, uma vez que o Moro foi padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli e deu no que deu. Vamos lá, Josias. Na sua entrevista, o procurador Deltan Dallagnol revelou os dramas da Lava Jato, uma operação que está vivendo a crise de uma investigação longeva. Ferida a oligarquia política e empresarial, estava jogando com o tempo. Jogava também com a dança das cadeiras em Brasília e com o cansaço das ruas. Essa turma trabalhava com a perspectiva de que o esforço anticorrupção um dia seria um assunto chato. E esse momento, aparentemente, chegou. Então, a banda podre e o presidente Bolsonaro passaram a se tratar como aliados. Ao indicar o Augusto Aras para chefe do Ministério Público Federal, o Bolsonaro colocou a Procuradoria da República para brigar consigo mesma. Essa briga pode, inclusive, desvirtuar o que parecia ser uma boa ideia, uma excelente ideia. Discute-se, hoje, na Procuradoria, a criação de um novo órgão. Unidade Nacional de Combate à Corrupção, o NAC. Esse órgão coordenaria, a partir de Brasília, as grandes investigações contra a roubalheira. Seria uma forma, inclusive, de dar um epílogo digno à Lava Jato. Você tornaria as práticas que se mostraram eficazes nessa operação Lava Jato, que hoje não está só em Curitiba, está no Rio, está também em São Paulo. Se tornaria essas práticas perenes, aproveitaria os aspectos positivos da operação e concentraria isso numa unidade central em Brasília. Mas o problema é que o vírus da discórdia fez da Procuradoria um organismo patológico. Os procuradores não confiam no Augusto Aras, avaliam que o Procurador-Geral está a serviço do Bolsonaro, e a cúpula da Procuradoria também não confia na turma da Lava Jato. O pessoal de Brasília olha para Curitiba como se a Força-Tarefa fosse uma unidade a serviço dos interesses eleitorais do Sérgio Moro. Enquanto a Procuradoria afunda em divergências internas, o Bolsonaro vai se esforçando para domesticar os órgãos de controle. Depois de enviar o COAF lá para os fundões do Banco Central, ele tentou colocar a Polícia Federal na coleira, conseguiu transformar o Sérgio Moro de ministro em delator e virou ele próprio, Bolsonaro, o personagem de um inquérito que está correndo no Supremo. Os dramas da família Bolsonaro com a justiça levaram o presidente a estreitar sua inimizade com o centrão. Bolsonaro blinda-se contra eventuais pedidos de impeachment ou denúncias criminais que possam aparecer ali na Câmara. No Senado, ele se move para preservar o mandato do seu filho, o Flávio Bolsonaro, que está aí atormentado com a psicose do que está por vir no escândalo da rachadinha. E o Planalto, inclusive, opera lá no Senado para reeleger o Davi Alcolumbre. Então, com o luxuoso auxílio do Supremo Tribunal Federal, que deu uma série de pauladas na Lava Jato, a mais forte foi o fim da regra que permitia a prisão na segunda instância, com esse luxuoso auxílio, restaurou-se o ambiente propício à volta dos que nunca foram. O Brasil está sendo passado a sujo novamente. É triste, mas é essa a realidade que nós estamos vivendo.